O nosso vídeo vai se chamar conservacionista, mas antes de a gente entender, vem da palavra primitiva que é conserva, e isso é substantivo feminino, que pode gerar conservar, ser verbo, e vai para a conservacionista que é adjetivo. Bom, então gente, vamos assistir o vídeo direitinho, vamos entender, tá? Essa é uma proposta interessante que eu tenho que dizer, que vira conservacionista, tá? Então o pessoal faz uma confusão enorme, e entra até no canal e fica meio bravo, eu não sou indelicático ninguém, agora tem que falar corretamente, coerentemente, não distorce a imagem de quem quer que seja agora. Você porque quer abelha local, e eu sou conservacionista, mas antes tem palavras diferentes, por exemplo, tem hobby. Fóbia do inglês, isso pode virar, eu vi em vários locais, ro, vista, detalhe, ro, vista, com, e isso, vi, ro, vista, apenas, ro, vista, com, dois Bs, ainda com 3, ro, vista, com, um B, aqui lá em cima. Bom, tem também colecionador, que vem de coleção primitiva. Então gente, tem que ter um cuidado, porque primeiro eu não vou ensinar errado, posso errar? Posso, eu tenho um vídeo que o tutorial é erros, erros que eu cometi, com medo. Tem uma que eu vou fazer, que é sobre a questão que eu vou envolver português, latim e grego. Três idiomas, vou falar sobre alguns, algumas coisas, mas quando a gente está falando com ele, você pode falar do jeito que você entender. Os estrangeiros, o pessoal que vem, por exemplo, da Inglaterra, Estados Unidos, eles falam os nomes português de uma maneira, às vezes, muito engraçada. Alguns aprendem, porque tem questão fonética, inclusive eles usam fonemas que não existem, retiram, subtraem fonemas, etc. Mas, tem uma coisa que se chama licença poética. Claro, quando você vai para uma defesa, você vai redigir uma redação, vai fazer uma redação, você vai escrever, dar uma resposta, você tem que usar, no caso, Brasil, português, clássico, culto. Mas, o pessoal está fazendo uma confusão enorme, dizendo, conservacionista. E aí, o cara, não, na verdade, umas cinco pessoas, só contei, nos últimos cinco dias, cinco pessoas entraram em contato particular, e queria comprar abelha, local que não ocorre esse, que é a, mandar, é uma das mandar saia, que eu chamo da, cá, tinga, porque está nesse ambiente, foi o primeiro, depois de Deus, a chamar, que a, melícola, mandar, caia. Quando, o Smith, ele pegou aqui, mandou a saia, e tirou o cedilha, e virou, mandou a caia. O que eu tenho que deixar bem claro? Gosta ou não gosta? Ninguém chama um ser vivo, nem mistura nome científico com nome popular. Ou você fala primeiro nome científico, aí diz, o nome popular é fulano de tal, qualquer espécie biológica. ou você fala o nome popular e depois vem acompanhado o nome científico. Inclusive, para o nome popular, tem vários, se pega abelha aí, abelha não, vários organismos vivos, que às vezes tem dezenas ou dezenas de nomes populares. Em cada localidade, pode receber o nome. Isso foi um critério adotado por Karl Holmine, o sueco, lá no século XVIII, pela necessidade. Por quê? Porque cada local, por exemplo, Vamos pegar um exemplo do que ele classificou, o cachorro, classificou como canes familiares. Um lugar pode ser chamado dog, em inglês, em português cachorro, em, eu acho que é alemão hut, e assim sucessivamente. Cada língua tem. Aí criou-se um critério, qualquer texto, você escreve o texto em qualquer idioma. Agora, o nome da espécie tem que vir, é latim, escrito. E aí, no caso, quando ele aqui, latinizou, manda a saia. Aí, isso aqui é epíteto genérico, e esse é o epíteto específico. Dentro de todo mundo sabe, não só eu que sei, que eu não tenho nesse nível de escolaridade que muitos possuem, que dentro de um conceito, você não vai chamar, organizar pelo epíteto específico. Ou, subespecífico, que pode ter uma classificação fenomenal. Hoje, eu falei de cachorro, hoje é canes luxo familiares, não é mais canes familiares, já tem muito tempo. Bom, então, quando chegar em questão de conservação, você vem de conservar, conserva, conserva. Você conserva alguma coisa, está ali. Mas, tem uma coisa que o pessoal tem confundido, e é importante salientar, deixa eu apagar isso aqui. Que é a questão de preservação, não é a mesma coisa. Até porque, se você quiser, vai lá no C, em ali, bio, que você vai encontrar coisas. Por exemplo, mas tem vários dicionários. Por exemplo, eu estava procurando robista, eu encontrei dicionários italianos, outros dicionários espanhóis, etc. C, em bio, você vai encontrar, por exemplo, R, P, T, N. Isso aqui, vai para uma, o C. Mas, o que é isso? É, reserva particular do patrimônio natural. Essa reserva, você pode, qualquer pessoa, qualquer cidadão, que tem um documento, que possui uma propriedade, ele pode transformar, seja urbana ou rural, salienta rural. Outra coisa, não precisa, não tem tamanho estabelecido, nem o tamanho mínimo, nem o tamanho máximo. É importante entender, que vira uma unidade de conservação. Dentro dessa reserva, ela pode ter dois perfis. Ela pode ser uma reserva de preservação, apesar de ser uma unidade de conservação, ela pode ser uma reserva de conservação. Mas, qual a diferença disso? Básica, não foi eu que criei, quem quiser contestar, contesta, quanto, quem criou, quem fundamentou, quem estruturou, quem organizou, quem conceituou. Mas, eu tenho que deixar bem claro, está em dois documentos. A diferença que existe é que, na preservação, você é intocável. Se você tem uma área de preservação, se adita a unidade de conservação, mas ela é de preservação, você não pode tocar. Inclusive, de um modo geral, eles têm feito com áreas que nunca foram tocadas. No entanto, você pode ter uma área, uma RPPN, que é uma área de conservação. Quando é de conservação? Você pode, por exemplo, fazer visitas, ter o ecoturismo. Você pode, nessa reserva, você pode extrair, fazer uma extração, o extrativismo vegetal. Por exemplo, vamos imaginar, coletar frutos. É possível. Porque ela é de conservação. Então, são termos, apesar de muito parecido, e o pessoal confundir, são distintos. Quando, na hora que eu falar que eu sou um preservacionista, eu não posso tocar na natureza. Por isso é que eu digo, eu sou conservacionista. Não sou robista, não sou colecionador, não tenho nada contra. O que, no caso de animais e plantas, o que é um colecionador? Ele não importa, ele quer o animal ali, ou a planta. Ele tem aquilo ali, como aquilo, para ele é uma coisa importante. Quando ele é um robista, é assim, ele tem aquilo ali. Quando ele é um colecionador, ele não importa. Ele não importa de onde venha o ser vivo. Ele quer colecionar aquilo ali. É uma coleção. Eu mesmo nem música. Eu digo, às vezes, brincando que fui um colecionador. Que sou um colecionador. Alguns disso, por exemplo, eu tenho todas as gravações originais em LP gravado no Brasil, ou uma boa parte ainda gravado na Inglaterra, em Inglaterra, de LPs do Led Zeppelin. É o mais importante. Eu tenho toda a gravação original dele, em tudo que foi gravado em estúdio e também ao vivo, em CD, compact disc, longo pra ele, que é o LP. E tenho também, por exemplo, Raul Seixa, todo o material Raul Seixa, em vinil falta um disco, em CD falta outro disco. Mas o restante, tudo eu tenho. Tudo que ele gravou, desde a época de um grupo, chamado Os Panteras, Raul Seixa e Os Panteras, que eu tenho. Depois o Raul Seixa apresenta a Sessão das Dez, que é outro disco, uma coleção. Quer dizer, é um disco com um grupo. Mas isso, eu não diria nem que eu ainda sou um colecionador robista, por dois motivos. Porque eu sempre usufruí, porque eu sempre ouvi as músicas do grupo e do cantor citado. Então, quando a gente pensa aí, aí vem o que o cara foi lá tentar brigar comigo. Ele foi dizer, foi muito interessante essa questão, que ele, um não vale, que ele está fazendo, chamado de cuidados zootéticos. Não, pessoal, não é por causa de cuidados zootéticos, mas vamos entender para vocês não ficarem no erro. E eu acho que vocês vão agradecer o que eu estou fazendo, que eu estou sendo sincero, honesto com todos, para com todos. Diferentemente de muita gente, mas aí não cabe eu aqui especular isso, cabe àqueles que, de fato, vão pensar, tem a função. Por exemplo, eu posso saber toda a medicina, posso saber conhecer o corpo humano, posso fazer a melhor cirurgia plástica, mas não posso exercer. Por quê? Que eu não tenho, ou o quê? Não sou bacharel em ciências médicas. Não tenho especialidade. Logo, não posso. É crime. Eu não posso intervir numa coisa que não é da... Sim, é lá dos órgãos ambientais, como o CNBio, é da fiscalização nas férias em municipal, estadual, federal. Quando existe em municipal, em municipal, em estadual, sempre existe. Cabe a eles, cabe a esses órgãos, cabe aos fiscais. Não cabe, não compete à minha pessoa. Agora, compete a me orientar e dizer que não é ter cuidados zootéticos que você está conservando, não. Não, isso não valida, não vai validar a conservação. O que que está agora, inclusive, aí, votado na... Revogaram, inclusive, já foi publicado diário oficial, que eu acho assim, mas não vou comentar. A questão da resolução do CONAMO, que era a resolução 346, que foi elaborada por Paulo Nogueira Neto, um grande estudioso de abelhas, lá no ano de 2004, publicado em agosto de 2004, por sinal. Olha aí o que que está dizendo. Você pode criar abelha dentro do seu local de ocorrência. Agora, você tem permissão, no caso, conservacionista, não preservacionista. Você não será preservacionista, se você criar abelha, ou qualquer outro serviço fora do seu local de ocorrência. Você passa a ser um conservacionista. Pode. Aí tem que ter autorização. conservação. Todas as pessoas que entram querendo comprar abelha, a primeira coisa que eu pergunto, você tem um programa de conservação com documento, você vai mandar? Claro que não tem. E até porque a questão das abelhas está mais em interesse comercial. É puramente comercial, da maioria. Tem que dizer isso. E eu não posso dizer que não seja também, não. Eu vendo. Agora eu vendo para dentro do local. Até porque, se alguém disser, ah, eu comprei uma abelha de uva, estou morando lá na Amazônia, no Cerrado Brasileiro, no Pantanal, na Mata Atlântica, ah, sei lá, nos Campos Gaúchos, onde quer que seja, se não for dentro da área de cadilha, área de cadilha que tem abelha, eu abro processo contra esse indivíduo. Porque ele está mentindo. Ele está calúnia. É crime. Então, o que que acontece quando a gente fala que o cara não tem? Pode ser um conservacionista. Ele nunca vai ser um preservacionista. Preservacionista é deixar o ser vivo e tocar na natureza. Como eu disse, é intocável. Não pode mexer. Aí, o que que acontece? O cara não tem. Por exemplo, minhas abelhas já foram paradas até na Europa. Mas, abelhas mortas, que foi tirado, veio um documento da universidade, assinado pelo pesquisador que orientava, naquele momento, estudante de pós-graduação, aniversário-mestrado e doutorado, e precisava dos animais, foram parar materiais, como, coisa, o geoprópolis de algumas abelhas, que, eu crio poucas espécies, pólen, mel, cera, ainda tem um estudo que eles vão fazer com cera, com resina, com outros materiais, e os próprios animais que foram, seguiram, uma técnica adotada, até porque poderia ser periciada, inclusive, quando eu postei aqueles que foram postados nos Correios, foram através do SEDEX, no caso, dentro do Brasil, eu informei, abri na frente do funcionário do Correio, dos Correios, para dizer para ele, ó, está aí nesse material, até um questionou, que estava indo para São Paulo, ele disse, mas isso é mel, pode derramar, do jeito que está embalado, não tem condição de derramar, a embalagem, eu fechei com madeira, o volume, eu fiz o volume, estava claro que ainda embrulhado, quer dizer, embrulhei na frente dos Correios, do funcionário, foi o ano passado, então, seguiu toda uma questão, então, cuidado com esses discursinhos, que vocês têm feito, vocês estão conservando, os conceitos, por exemplo, o que o estudante veterinário, lá em Brasília, foi preso, porque ele estava com, é, ofídeo, serpente, por exemplo, a Naja, que é da África, da Ásia, eu não sei quais os habitados, que ela vive lá, mas é daqueles continentes, criando de maneira irregular, você pode ter autorização, pode ser, MD, você pode ter autorização, para criar diferentes tipos de animais, você, inclusive o animal, recebe uma linha, está lá com, um documento, tudo, você tem que pagar uma taxa, tem que cadastrar, o animal, pode ser um animal, que foi aprisionado, pode ser um animal, que foi, reprodução em cativeiro, que ainda assim, eu tenho minhas, restrições, normalmente, por exemplo, quando é, aves, algumas, pituitaças, por exemplo, quando ela é reproduzida em cativeiro, o criador tem que, ter recebido esse animal, com autorização dos órgãos ambientais, ele tem que manter em cativeiro, que ele não pode soltar mais a natureza, porque ele não vive mais na natureza, ele não tem mais capacidade, de sobrevivência, de encontrar o alimento, de, uma série de fatores, vamos pensar, e ele não, quando o animal se reproduz, ele só pode vender os netos, ele não pode vender nem aquele animal que ele tem, que ele tem autorização, nem os filhos daquele animal, estou falando isso para pituitaços, porque eu tenho conhecidos que tem esses animais em casa, então, quando eu estou falando de abelha, gente, eu não estou interessado aqui, em brigar com ninguém, mas eu tenho que ser coerente, eu tenho que ser correto, eu tenho que ser honesto, eu não levanto essa bandeira, essa bandeira é de pessoas que vêm, primeiro dizendo logo, que é preservacionista, quando ele não é preservacionista, porque você está criando um animal na sua, está de posse do animal, ou da planta, ou de outra organização, então, se eu usar, cuidar dos hotéis, eu posso ter um tubarão, só eu criar um aquário grande aqui em Petrolina, imagina, não, tem gente que tem dinheiro para isso, não é o meu caso, colocar água salina, colocar alguns peixes para o tubarão predar, eu estou sendo um conservacionista? Não, eu posso ter um urso polar, aqui na minha residência, aqui em Petrolina, só eu criar um clima, um microclima, onde ele vive lá? Não, por dentro desses conceitos, está muito errado, é desta maneira, aí você diz, ah, mas os órgãos ambientais, os órgãos ambientais não prejudicam ninguém, os órgãos ambientais, se eles têm falhas, se tem gente lá que não faz a coisa correta, aí cabe o cidadão, a sociedade, e outros fiscalizadores, sim, cobrar, cobrar que ele seja coerente, então, é isso que eu queria deixar bem claro para vocês, que eu sou um conservacionista, não vou vender abelhas, tem dois vídeos emblemáticos, está lá no canal, no YouTube, um é, comércio de abelhas, quando alguém entra em contato comigo, já está mandando o cara se reportar esse vídeo, claro que ele não queria, jamais ele é um criador de abelhas, ele é um comerciante, comercializa abelhas, comercializa qualquer mercadoria, independente da mercadoria, é uma mercadoria viva ou morta, essa é a realidade, eu não tenho, não estou cadastrando, o cadastro que eu tenho é na agência de defesa agropecuária de Pernambuco, aqui é a agência de petrolina, que eu pago anualmente, uma taxa pequena, uma taxa simbólica, o pessoal sabe das minhas abelhas, os trabalhadores funcionários de lá, vêm visita, vêm minha criação de abelhas, vêm se está de acordo, eu não sei nem qual o nível de conhecimento que eles têm sobre abelhas, não sei nem se eles sabem essa questão, dessa diversidade de abelhas que tem no Brasil, em que você deve criar o seu local de ocorrência, não sei, não estou aqui questionando, eles são funcionários, são tecnistas, veterinários, não sei se tem um biólogo ou uma bióloga lá, o fato é que eles são funcionários, poucos estaduais, eu também sou, eles vêm, visitam e conhecem, sabem como é que é o procedo, sabem as quantidades de abelhas, vê as abelhas, eu mostro as abelhas, claro, mostro tudo, eu começo a mostrar, eu chego lá uma dezena, duas dezenas, eu não preciso mostrar não, porque eu já estou vendo que está tudo bem cuidado, é assim que eles fazem, eles sabem que eu não, para mim, é transferido de um local mesmo, se eu transferir aqui para Juazeiro da Bahia, eu procurei emitir o GTA, e eu vendi quatro abelhas aqui, para o criador, não sei se está o nome dele, não estou falando mal, o Tobias, ele mora aqui, ele nasceu em Recife, mas mora em Petrolia desde criança, desde quando chegou aqui criança, na verdade, não é mais criança, e eu vendi as quatro abelhas, foi tirado o guia de transporte animal, havia necessidade, não, porque eu estou transferindo 10 quilômetros de distância, minha reta dá 8 quilômetros, 7,5, não sei, não medi, não tem, mas, essa distância que tem, não fui pegar o GPS para localizar, então, a questão que eu falo, que eu chamo a atenção, não vou vender, não insisto, aí o outro vídeo que eu mando se reportar, como iniciar uma criação de abelhas, porque aí, nesse caso, você vai lá, inicia sua criação, para estudar, tem curso aí que eu já indiquei, inclusive o Tobias fez o curso, hoje é o aniversário do Tobias, me parece, a família vem até Recife aqui, para o aniversário, uma parte da família vem de Mossoró, no Rio Grande do Norte, mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas são de Recifense, e só atender, parabéns para o Tobias, pelo aniversário, mas só atendo de curiosidade, eu mando ele se reportar para isso, e faça curso, eu mandei, ele fez o curso da Embrapa, tem lá, com a Embrapa Meio Ambiente, faça tudo, entra em live, dos pesquisadores estudiosos, faça mini cursos, faça tudo isso, para te ajudar, porque isso vai ser extremamente importante, é isso que eu queria deixar para vocês, nesse dia, 30 de julho, de agosto de 2020, a Embrapa Meio Ambiente,